Tomarei novas providências, enviarei a cada família o balão metamorfose e logo se formarão inúmeras tropas de monstros. Foi por esse método que conquistei e governei vários planetas da galáxia. Balun, acabe com o Jaspion! Daí, Leon! Gigante guerreiro, Daí, Leon! Gigante guerreiro, Daí, Leon! Full Power! Gemma, Inúmero, Daí, Leon! Daí, Leon! Daí, Leon! Daí, Leon! Libertar o raio cósmico! GOLPE DAIUN!